Fala pessoal, e aí, tudo beleza? Estamos chegando por aqui, e no vídeo de hoje vamos falar sobre algumas composições que são proibidas no Brasil. Será que elas realmente mereciam ser proibidas? É o que nós vamos descobrir no final desse vídeo. Mas antes gostaria de pedir a você, apaixonado por estrada, que se inscreva no canal, deixe seu joinha e clique no sininho, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. Agora sim, sem mais enrolação, vamos ao nosso vídeo. Os conjuntos e implementos rodoviários para o transporte de cargas são quase que a alma do transporte em um caminhão. Isso porque eles ditam o melhor tipo de configuração para cada tipo de serviço. E no Brasil podemos falar com certa segurança que temos uma variedade grande de composições, desde caminhões tocos até bitrucks e carretas simples até rodotrens de nove eixos. Mas claro, nem todas são permitidas, pelos mais variados motivos, desde o peso por eixo até o comprimento do conjunto. E no vídeo de hoje, vamos comentar sobre algumas delas. Começando pelos cavalos mecânicos 8x2 e 8x4, que não estão habilitados para tracionar complementos como a Vanderleia, carreta de quatro eixos, bitrens de sete, oito e nove eixos. Os tritrens e rodotrens com dole também não podem ser tracionados por esses cavalos mecânicos. E agora vamos falar sobre uma configuração extremamente comum nos caminhões. A Romeo e Julieta, que mesmo sendo muito popular, não está autorizada a ser tracionada por conjuntos com sete e oito eixos. Um problema com essa proibição é que no passado esses conjuntos eram muito conhecidos por tracionar os Romeo e Julieta. E essa proibição só ocorreu após anos de produção. Ou seja, várias pessoas gastaram muito dinheiro com esses modelos para simplesmente descobrirem que não poderiam mais rodar com elas. Meio sacanagem, né? Mas seguindo em frente, vamos falar sobre cavalos mecânicos 6x2, que foram fabricados a partir de 2011 a tracionarem bitrens de nove eixos, tritrens e rodotrens. E aqui vale duas considerações. Os modelos produzidos antes de 2011 estão aptos para rodar com essas composições. E os bitrens de sete eixos podem ser tracionados por cavalos mecânicos 6x2, independentemente de quando eles foram fabricados. E falando em bitrens de sete eixos, agora vamos falar sobre uma configuração bem rara, mas que acho bem interessante de ser mencionado. Os bitrens de sete eixos, com eixos espaçados, também é proibido por essa legislação. Esse modelo também é conhecido por bitren Vanderleia. Já tinha ouvido falar nessa composição? Conta pra gente aí nos comentários. Outro modelo que vale ser comentado é o super rodotren de 11 eixos, que na época do seu lançamento acabou fazendo um barulho enorme na mídia, por conta de muitas pessoas alegarem que ele era danoso para o asfalto, e também perigoso. E isso fez com que ele acabasse sendo proibido. A questão é que o modelo hoje já não é completamente ilegal, e algumas pessoas não sabem disso. Isso porque hoje você pode tracionar um super rodotren de 91 toneladas, contanto que seja para aplicações fora de estrada e para serviços canavieiros. Para todas as outras aplicações, ele permanece proibido. Voltando para a nossa pergunta inicial, se essas configurações deveriam permanecer proibidas? E bom, essa é uma pergunta complexa, que precisa ser analisada caso a caso. Por exemplo, acredito que proibir os super rodotrens de 11 eixos de serviços rodoviários seja uma decisão acertada, por uma questão de segurança, mas já não vejo razão de proibir cavalos mecânicos 8x2 ou 8x4 de tracionarem Vanderleias ou bitrens de 7 eixos. Mas, mais importante do que isso, acredito que deveria existir algum tipo de segurança para o frotista ou autônomo que adquira alguma composição que está prestes a ser ilegalizada. Porque muitas vezes eles compram os modelos ainda legais, e quando acabam sendo ilegalizados, ficam com uma mão na frente e outra atrás. Com prejuízo enorme nas mãos. Mas essa, é claro, é apenas uma opinião. E você, o que acha sobre essas composições? Deveriam realmente ser proibidas? Conta pra gente aí nos comentários qual é a sua opinião sobre isso. Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou e ficou até aqui, peço que se inscreva no canal, deixe o seu joinha e clique no sininho. E foi isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.